Argentina, onde seguramente ao dia de hoje ainda lá estão muitos dos nossos torcedores. Esperava sim, confesso que sim. Tem sido uma torcida muito apaixonada, muito presente, que nos tem apoiado sempre em todos os momentos, portanto, para mim é uma imensa alegria estar aqui com eles a partir deste momento também. É um misto de emoções, né? Desde a chegada na Argentina começou a cair a ficha que nós íamos jogar a final de uma Libertadores, um campeonato tão importante, né? E depois a festa que o time fez no estádio, parecia que estávamos em casa e agora esse mar de gente aqui nos decepcionando é algo sensacional. À noite não, eu estou sem dormir, já tem desde ontem, mas é isso. Eu acho que quando eu deitar a cabeça no travesseiro, eu vou poder ver a dimensão do que a gente fez ontem, desse título. E ainda não, porque senão eu tenho noção do que a gente fez. Foi uma coisa muito grande, muito histórica para o clube, muito histórica para cada um dos torcedores, e são muito merecedores. Então, fico muito feliz de fazer parte dessa história. Um momento de muita emoção, né? Poder participar desse título, ver a emoção dos torcedores, a alegria deles, gratidão a Deus por me proporcionar viver esse momento, fazer parte dessa história linda do Botafogo, que está sendo criada a partir de um novo ciclo. Estou muito alegre, muito feliz. Só consigo agradecer nesse momento. Muito feliz pelo que nós estamos vivendo hoje. É algo único, algo que o clube sempre almejou. E hoje estamos, podemos vencer o Inventador, isso é muito importante para nós. E dar felicidade a todos os torcedores também, aqueles apoios do começo ao fim. E, obrigado, a glória entre eles é muito gratidante. Foi a verdade-chave. Agora o Botafogo voltou, sempre foi um clube grandíssimo. E agora mostrou que é cada vez mais respeitado e a gente está aqui para fazer isso. Ah, um dia especial, um dia que vai ficar marcado para todo o torcedor botafoguense, para nós jogadores, para o clube. E esse clube merece, a gente merece, por tudo que a gente fez. Uma festa muito linda, só agradecer o carinho. Um domingo, a rua cheia, muito feliz, que era um momento especial para nós. Eu sei que você tem um programa rapidinho, eu só queria falar da história de Cinderela ou do Júnior Santos, né, cara? É impressionante. Então bota aqui o artilheiro. Esse cara não foi... Daqui a pouco o cara que bota o artilheiro. Esse cara não teve futebol de base, cara. Esse cara foi descoberto na Varsa e virou profissional... 23. Aos 23 anos, cara. E hoje ele é artilheiro da Libertadores da América, fazendo gol de título. É uma história que só o futebol é capaz de dar. E é uma aula de gestão do Botafogo. Por quê? Acompanhei, já contei aqui no Seleção várias vezes. Aula, aula de gestão do futebol. O futebol do Botafogo. Ele vai para o Botafogo e aí ele ficou com passe... Ele era emprestado para o Botafogo, né? Tem um sucesso estrondoso. O Botafogo... Não estava fixado. O Botafogo tinha... E aí os japoneses pedem um valor absurdo por ele. Absurdo por ele. E aí o Botafogo fala, não, esse valor não dá. E aí ninguém paga esse valor. Ninguém paga porque era um valor realmente exorbitante. Ele vai para o Fortaleza. Não joga no Fortaleza. Não joga no Fortaleza. E aí o Botafogo consegue pagar por ele o valor que havia feito antes. Então assim, o Botafogo sempre quis o Júnior Santos. Mas assim... Foi responsável. E acabou tendo o jogador que não valia. Exato. Acabou tendo o jogador que não valia. Mas a história é que no primeiro momento o Luiz Castro tinha pedido o centroavante e existia a possibilidade de trazer o Tiquinho. O nome do Júnior foi apresentado e o Luiz falou, ok, ele é bom. Mas eu quero o Tiquinho também. E no final do ano o Luiz estava pedindo a permanência do Júnior. Estava com os dois. Nesse contexto. Ele já estava encantado. Pô, o cara me oferece ponta, me oferece centroavante. E assim, a história, cara... Porque assim, é um jogador com uma força física absurda. Ele é um... Um cavalo. Assim, uma coisa na natureza. Um fenômeno na natureza. Porque um cara que não teve base deve ter tido uma infância difícil, mais humilde. Enfim, alimentação, suplementação. Nada disso existiu na vida desse cara, da formação como atleta. A natureza que ele tem, né? Pô, você vê um cara... A força, cara. É o cinderelo da bola, cara. São essas coisas que o futebol brasileiro produz. E essa história não é comum. Ou você estava fixado, era um valor exorbitante que o Botafogo não quis pagar. Entendi. Sei que assim, o Botafogo queria pagar 3 milhões... E falou, esse preço aí eu não vou pagar. E foi o que ele acabou pagando. Tentou negociar e não pagou. O que eu estou falando é que não é comum hoje em dia, isso de não fazer base. É muito raro. É como um cara sair de um lugar muito pobre e tal, e aí atingir. Isso é comum. Isso é a história clássica, a mais comum. Até porque somos um país pobre. Exatamente. É o normal do jogador de futebol. Mas aos 20 anos, o cara está trabalhando em ser vente de pedreiro. E ser campeão da Libertadores, isso não é nada comum. Lembra muito a história do nosso colega aqui, do nosso amigo Graffiti. Bruno Henrique tem um pouco assim também. Bruno Henrique também. O Graffiti tem uma história bem parecida, que aos 20 anos ainda estava trabalhando ali no Vacolão. Depois vira, o cara vai jogar a Copa do Mundo, ganha campeonato alemão. É bem parecida até a posição ali. O Júnior é artilheiro. Estilo de força, é parecido. É artilheiro perdendo boa parte da competição com uma fratura por estresse na perna. Exato. Fora três meses na temporada. É claro que nunca é bom para um clube ter jogador machucado. Mas o Botafogo, que é um clube de sorte, é sujeito de sorte. Quando se machuca o Júnior Santos, o Luiz Henrique, o craque da Libertadores, porque a final acabou determinando, a gente tinha dúvida, Savarino, quem vai ser o craque? A final não deixa dúvida, o craque é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, com a lesão do Júnior Santos, vai jogar na ponta direita. É fixado ali. E ali ele chega, inclusive, à seleção brasileira. Jogando pelo Botafogo. Não é nem só o Júnior. O Júnior raramente foi ponta, né? Ele normalmente jogava de segunda atacante. Eu acho que a gente... O Sábado entrou como ponta. Ajeitou o quarteto. Assim, é duro falar isso para o Júnior Santos. Claro que é péssimo qualquer um se lesionar, mas para o quarteto, para o time titular do Botafogo, acabou sendo importante. Porque era duro tirar o Júnior Santos, de tanto que ele estava jogando. Imagina se o Júnior Santos continuou naquela toada. Não ia jogar o cinco. O cinco não ia jogar. E esse quarteto se complementa. Mas não ia sobrar para o Luiz, né? Provavelmente Savarino não teria ganhado tantos passos. Mas esses caras são muito importantes. A própria chegada do Igor também, né? Mas é especulativa. A gente não sabe como seria, né? Porque eu acho que hoje o time é melhor do que seria com o Júnior Santos. A própria chegada do Igor também, né? E os dois atacantes. O Igor vem no meio da temporada também, até então, para ser um reserva. Ninguém conhecia muito o Igor, né? Ninguém conhecia. E que espetáculo ter o Júnior Santos no banco. Claro, óbvio. Olha o que ele fez. Exato. E aí sim. Aí você mostra o que é o Botafogo SAF, né? Porque o Luiz era um jogador que foi cobiçado pelo Fluminense, pelo Flamengo. O Fluminense num outro modelo de negócio, até porque não tem a grana para competir. O Flamengo sim com a grana para competir. E aí o Botafogo, com cheque mais gozo, falou... Mas não é só a grana, não é? Agora a gente vai fazer o lance. Não é só a grana, não. É a garantia. Eu acho que o Botafogo tem um trunfo que vai além da questão financeira. Lógico que tem que ir aqui parar, a questão financeira. Mas talvez o Almada nunca dissesse um sim para o Flamengo. Não, mas eu não estou falando do Almada. Estou falando do Luiz Henrique. O Almada é outra história. Vou chegar onde eu quero. O Luiz Henrique, a grana foi forte. Vou chegar onde eu quero. Esses caras têm o plano de jogar na Europa. O Botafogo meio que garante isso para eles. Isso vale muito, cara. Para o jogador que vem... Calma. Para o jogador que vem para o Flamengo, por exemplo. Sim, mas ele depende do sim de um dirigente. Que ele já tem quando ele vai assinar com o Botafogo. Ó, você vem e quando você decidir sair, eu preciso que você ajude o Botafogo, esse é o projeto. Quando você decidir sair, você vai. Já está garantido. É uma relação de confiança. O Textor frisa isso o tempo todo. O Luiz Henrique, se amanhã ele quiser ir com o Lyon, ele vai jogar no Lyon? O Textor frisa isso o tempo todo. O Almada tem acordo para ir em janeiro, mas ele decide. O Textor deixa isso muito rápido. Mas o técnico do Lyon precisa querer falar o negócio. É lógico que seu grande ponto sedutor, gente, o Flamengo e o Palmeiras não oferecem isso. Você depende sim de um presidente. No futebol sul-americano e na seleção brasileira já é meio caminhandado para ir para a Europa. Hoje o Lyon é pequeno para o Luiz Henrique. É isso, eu ia falar isso. Mas é uma garantia de retorno. Hoje essa preocupação... Acho que o Botafogo tem que ficar preocupado com o Luiz Henrique principalmente, né? Acho que a gente pode botar o Almada também, mas falando do Luiz Henrique, um gigante da Europa ou um time de Premier League, né? Que aí é sedutor também. O Luiz Henrique no Betis não era jogador de seleção brasileira. É isso. No Botafogo ele era jogador de seleção brasileira. Eu acho que ele teve até uma convocação, né? No Betis. Eu acho que se ele continuasse lá jogando bem ele poderia até ser. Mas aqui é... Porque eu acho que é o seguinte... Jogando no time que disputa tudo... Almada volta à seleção argentina jogando no Botafogo. E assim, o que eu estou falando, não é só para o Luiz Henrique não, que eu estou falando que o Lyon hoje... Gente, não tem ninguém que está falando que o Lyon é pequeno não, tá? Para o Luiz Henrique, hoje ele está ao meio de coisas maiores. Mas eu falo, na comparação com o Botafogo, o Lyon é pequeno. E o que eu estou falando é como negócio, para o John Texto, para a Rode, não é interessante o Luiz Henrique hoje jogar no Lyon. Ele vai se o PSG quiser comprar ele, aí beleza. Porque assim, eu acho que o Luiz Henrique é a grande... Não, um dos grandes times, que é um cara que não é titulado da seleção brasileira. É a grande carta, claro, também. É isso, e é o cara que está aí. A contratação modelo do Botafogo, ó. Agora a gente tem grana, agora a gente é forte, a gente compete contra qualquer um no Brasil, na América do Sul. É o que você falou, a comparação com o Flamengo, teve risco, Flamengo quis, mas é amigo? Não vai. Mas isso é muito pessoal. Eu tenho mais grana que você nesse momento. Mas isso é muito pessoal. Eu acho que o Luiz também tinha um projeto, uma ideia de voltar. Eu acho que tinha. Não tem? Todos têm. O Vitor Roque prefere o empréstimo para o Betis, que é voltar ao Brasil. Incluído o Brasil, procurou. É uma questão pessoal do cara. E eu acho que você... Mas ele ainda relutou um pouco, ele ainda relutou um pouco de voltar para o Brasil. Sim, sim. Pega o começo das negociações. O Corinthians queria. Todos querem jogar na Europa. O Botafogo teve o maior cheque para o Luiz Henrique. E para o Betis. E para o Betis, que é o maior cheque para o Betis, na verdade. Eu acho que essa é a grande... Assim, ó, o Botafogo hoje é isso, tá? É o Luiz Henrique, sabe? Quando vai buscar o Luiz Henrique, concorrendo com vários times com dinheiro no Brasil. E traz um jogador ainda jovem, com potencial de seleção brasileira, que hoje, se não é titulado da seleção brasileira, briga por ser titulado da seleção brasileira. E o Almada já tinha mercado lá fora também, não dos principais times. Ele recusou o Botafogo esperando a Europa. Não tinha time da Europa querendo pagar 25 milhões de euros nele. Essa que é a diferença. É também muita força do Botafogo. É a realidade. Andando aqui, já falamos do artilheiro, do mecenas, do craque. Eu queria pôr o capitão. O Marlon Freitas... E o craque veste a sete, hein? Até isso no Botafogo as coisas funcionam, né? E os dois primeiros gols foram do sete e do treze, né? Mas foi proposital, né? O Luiz pegou no Botafogo e nunca tinha usado. O capitão. O Marlon Freitas é o único titular remanescente do ano passado. Titular. Titular é o único remanescente do ano passado. O Bastos estava no ano passado, mas ele não era titular. Não era titular. Titular é o único remanescente. E é um jogador que, por causa da piscadela que deu naquele para o Alvinegro fatídica virada do Palmeiras, não queriam ver o Marlon Freitas nem pintado de ouro. E o Botafogo manteve o Marlon Freitas contra o que defendia publicamente a própria torcida. Teve isso aqui para ir para o Vasco, cara. Teve isso aqui para ir para o Vasco. Que acerto do clube, hein? Que acerto, hein? E aí foi uma decisão do Textor. Eu lembro de entrevistas dele falando assim, não, o Marlon vai ficar, eu gosto do Marlon. Deixa o Marlon aí, a gente não precisa negociar o Marlon. O Textor falou isso. O Botafogo rifou, rifou o Cuesta, rifou, não quis nem saber. Não fez nenhuma questão de ficar com o Perri. Beleza. O Adrielson foi também. É que eles foram para o Lyon, né? Tudo bem, mas o clube, assim, o Botafogo não fez nenhuma questão de ficar com esse jogador. Não, e o Marlon estava muito perto disso aí. O Cuesta não foi para o Lyon, o Cuesta foi rifado. Não, não, estou falando o Perri e o Adrielson. Esse aqui, cara, o Botafogo segurou e Marlon, que virada na sua vida, hein, cara? Merecido, hein? Merecido. Mais do que o Botafogo ter segurado. E é um líder, e é um líder. Estava no estádio, né? O tempo todo, cara, o tempo todo. O jogador que ia... Porque o Hulk toma... Se deixar o Hulk tomar conta do jogo, né? O tempo todo, o jogador que não deixou o Hulk tomar conta da arbitragem, que foi lá, dialogou... Teve até um lance que o Hulk cai na área e eles batem boca assim, né? Foi esse cara. Que líder, que capitão, que virada, Marlon, parabéns, cara. Foi um baita acerto o Botafogo manter, mas, assim, invertendo o raciocínio, que coragem do Marlon ficar, né? Talvez o mais confortável para ele era em janeiro chegar, pô, quer saber? Fim de ciclo, cara, eu vou ser vaiado aqui um semestre, hein? Não sei se esse time vai dar certo, não sei se o projeto vai ser bom esse ano. Chega na diretoria e fala, pô, gente, aceita aí, então, a proposta do Vasco. Pra mim vai ser melhor, vai ser melhor o Botafogo. São 100 indenizados. Então, acho que tem uma aposta do cara também, que é muito corajosa, cara. É muito corajosa, merece muito o respeito por isso. Pela realidade do Vasco hoje, se ele tivesse tomado essa decisão de ir pro Vasco... Mas a realidade do Botafogo de janeiro era muito melhor? Pro Marlon, sendo vaiado dentro de campo. Não, eu concordo que você tá falando, tem que ter coragem também, mas, na minha opinião, sim. Eu vou carregar essa carga? Poxa, o Castro acabou de sair do Corinthians por causa disso. Provavelmente sim, cara. Eu entenderia quem fosse. Eu entenderia quem fosse. Hoje é mais fácil falar que... O que é legal é que o Botafogo foi buscar ele, ainda no Atlético Goianiense, descobrindo que ele já tava sem... Ia terminar o contrato, contratou ele antes de acabar o contrato. Eu lembro uma vez, Rizek, você talvez não vai lembrar. A gente tava no Seleção, com uma boa campanha do Atlético Goianiense, o Marlon entrou ao vivo pelo Atlético Goianiense, eu perguntei a ele, e aí, já fechou com o Botafogo? Ele, não, isso é uma coisa que a gente já vai... Porque já tava um papo de Botafogo e tal. Então, o Botafogo vislumbrou esse cara antes até. Então, isso é um trabalho de prospecção bacana que merece ser lojado. Cara, e isso é mais um acerto grande da diretoria sobre isso, e o Marlon, eu acho que exemplifica, simboliza isso, porque o que acontece no ano passado é histórico negativamente. Foi, assim, uma tragédia. E era necessário mudar o elenco, mesmo que tivessem bons jogadores. O PR, que a gente tá falando, é titular lá no Lyon. Era um goleiraço. Então, era necessário mudar algumas peças. Não dava pra falar, não, tudo bem, agora todo mundo ano que vem vai jogar bem. Não, aquilo ia... tinha que mudar. Mas também não dava pra jogar tudo no lixo. Então, alguns jogadores ficaram, vários estão ali no banco, sendo importantes, sentando algumas vezes. E o Marlon foi identificado. O trabalho, não, esse cara vai ajudar. E ficou. Mas, assim, então, foi tudo muito certo nessa campanha do Botafogo. Inclusive isso. Vamos mudar, sim. Porque aconteceu algo que não dá pra gente achar que foi normal. Mas também não vamos jogar todo mundo na lata do lixo. E o Marlon, capitão e um dos melhores jogadores do time. Quem eu acho que ainda não se recuperou do ano passado é o Tiquinho Soares. Ele ainda tá vivendo um momento complicado, tecnicamente tô falando, do ano passado. Mas agora não é hora de falar de coisas negativas do Botafogo. É hora de falar do xerife. O Botafogo foi buscar no Libertar, do Paraguai, um jogador que provavelmente eu já tinha visto atuar. Porque ele jogou no Independente, no Defesa e Justiça. Mas eu não lembrava, não tinha a menor lembrança do Alexander Barbosa. Cara, que Libertadores. Ele ganhou um prêmio inédito, né? Que não existia antes. Que é do jogador mais seguro da competição. E eu acho que tá em ótimas mãos o prêmio. Cara, o cidadão é uma rocha, cara. É. É uma rocha. E foi legal, afinal, que, na minha opinião, o melhor zagueiro do Botafogo é o Bastos, né? Pra mim, ele é o principal. Ele, inclusive, ajuda muito a subir, elevar o nível do Alexander Barbosa. Mas quando chega numa final, não tem o Bastos. E, mesmo assim, com um a menos, mais uma vez ele joga muito. Eu acho que fica muito bem dado esse prêmio, né? E acabou sendo muito importante pra defesa do Botafogo ter jogado bem com o Palmeiras, sem o Bastos. O Bastos sai com 100 minutos, centro, o Adrielson joga bem. Faz o gol, os caras se fortalecem. Curiosamente, os números do Barbosa com o Adrielson também são muito bons. São poucos jogos, quatro, cinco jogos, mas dois clássicos, o Vasco e o Fluminense. Eu vou discordar um pouquinho. Acho que nos últimos três meses, dois meses, o Barbosa já é o principal zagueiro do Botafogo. O Bastos está muito bem, até o momento da lesão. Se começa o time e bate para o Impa, eu fico feliz. Eu pego o Bastos pro ano que vem. Não, se fosse de julho, provavelmente você ia estar bem mesmo. Mas pra esse fim de ano, o Barbosa cresce muito de produção e é crucial. E assim, agora o Luiz Henrique é, de forma inconteste, o craque da Libertadores. Mas até a final, a maioria dos debatedores aqui opinava que o melhor jogador da campanha era Savarino, o maestro, que fazia um grande jogo, inclusive, sábado até cansar. Eu sempre falei do Luiz Henrique. Sim. Mas é a maioria, é verdade. Não, só pra deixar claro. A maioria opinava que o Savarino era o grande jogador. O Savarino é o campeão de tudo que é possível aqui no Brasil, né? Porque no Atlético ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, faltou a Libertadores que ele conquista agora, né? Agora, no Galo, ele era um bom jogador. Não joga o nível, ele joga muito mais hoje. No Botafogo ele é... Mas é muito querido pela torcida do Atlético. O Savarino é muito querido, os caras respeitam, não queriam que tivesse sido vendido lá atrás. Mas eu acho que o nível que ele alcançou hoje, e reinterpretado também pelo Arthur, né? O Arthur utiliza o Savarino mais por dentro. Sim. O Sampaoli usou ele muito bem. E depois o Cuca, como um ponta pela direita, muitas vezes, no Atlético. Ele não era titular na reta final do time de 21. No Botafogo ele foi protagonista, cara. E é o segundo venezuelano campeão da Libertadores, se não me engano. O outro é o Guerra, que foi campeão pelo Palmeiras. Ele até lembrou do Guerra na coletiva. Na entrevista que ele falou. É raro para um venezuelano ganhar. Ele falou, pô, acho que só eu e o Guerra ganhamos. Então também tem essa representatividade para o país, né? Ele agora vem sendo titular mais seguidamente na seleção. E é um cara, pô, um venezuelano que foi fazer a carreira inicialmente na MLS, o Atlético trouxe, o Atlético vendeu. E quando a gente fala do investimento alto no Botafogo... Custou 15 milhões. Era um cara que estava aí. Era um cara que estava aí. De reais. 15 milhões de reais. Exato. Era questão de apostar no cara. E aí acho que entra o scout, entra o arrojo de falar, não, esse cara é o cara certo. E era um cara que a gente conhecia bem, né? E aí é trabalho do clube, não é do técnico. Porque o Arthur Jorge não tinha chegado ainda quando o Savarino chegou. É isso, é isso. Isso é legal. Perfeito. Mas ele tem o mérito disso que o Henrique falou. Sim, claro, claro. De melhorar o jogo é bom. Não, e do posicionamento. Quando o Almada chegou, o Almada é um típico 10. Desde que ele é velho, base, vai lá para fora. Eu falei, tenho certeza. Almada vai jogar por dentro. O Savarino vai jogar lá na esquerda, porque o Luiz Henrique é o cara da direita. É Savarino por dentro. Tudo bem que eles ali se mexem bastante, eu acho que é um dos méritos do Arthur Jorge. Não tem esse cara fixo o tempo todo lá, aquele fixo o tempo todo aqui. Mas é um cara que vem jogar por dentro. E do quarteto da frente, o Savarino é o único que está desde a pré. Ele faz gol no Aurora, no jogo de volta. Ele joga desde o início. O Savarino ganhou uma coisa que ele, eu acho que ele até aumentou no Botafogo, que é a coisa do gol, né? De fazer mais gols, né? Ele hoje é um cara que tem muito gol, né? Eu só discordava, mas claro que ele está jogando muito, que para mim é claro, quando você vai enfrentar um time, na minha opinião, o protagonista é o Luiz Henrique. O cara que decide, o cara que bota medo, o cara que o time se prepara, o jeito que eu vou marcar é o Luiz Henrique. E aí eu acho que isso ajuda muito o Savarino, que sobra uns espaços para ele e ele aproveita muito bem. Mas para mim, assim, é só questão do jogo das palavras, né? Para mim ele é o coadjuvante, mas um coadjuvante que joga muita bola, porque o principal é o Luiz Henrique, independente do gol na final, de ter sofrido pênalti. Para mim, quando você vai jogar contra o Botafogo, você está morrendo de medo do Luiz Henrique. Ele é um cara que, assim, atormenta os defensores. E o Guerra foi campeão pelo Atlético Nacional de Medellín. Isso, exato. Agora, falta falar de um personagem. E sem ele, nada disso aqui teria acontecido. A torcida do Botafogo. A gente abriu o programa falando dela e vai encerrar essa parte de personagens falando dela também. Eu sugiro um nome para essa invasão, que é a invasão monumental ou a tomada monumental. Sem ela, nada disso teria acontecido. O Botafogo nem existiria, porque ela é a razão de ser do Botafogo. Eu acho que fizeram um mosaico no estádio do River Plate. Eu te perguntei, você estava lá, como é que estava o monumental? Não só a torcida, o estádio que está renovado. Cara, assim, eu... Olha, eu já fui a bastante jogo de futebol na minha vida. Eu nunca tinha visto uma invasão como essa. Eu nunca tinha. Eu não estava no Japão, né, para ver o Corinthians. 76 eu tinha um ano só e eu não fui para Lima. Então, assim, eu nunca tinha visto um deslocamento de gente, gente confiante, gente tomando as ruas. Porque, assim, não foi só o estádio, né? O Buenos Aires foi sendo tomada dia a dia por botafoguenses. A gente chegou lá na quarta-feira, já tinha uma quantidade absurda de botafoguenses transformando o Ezeiza, o aeroporto, em arquibancada. E a cada dia, esse número ia aumentando. Assim, eu rodei, eu rodei bastante para o Buenos Aires. Aonde a gente ia, tinha a botafoguense. A imprensa argentina, ela ignorou o jogo, o que é normal. O jogo em si, para eles, cara, não era um atrativo. Eles estavam preocupados em falar se o Boca vai ou não para a Libertadores. Mas tinha uma questão envolvendo a final, que era assunto todo dia na imprensa argentina, a torcida do Botafogo. Eu vi um meme de uma página que eu sigo, né? Que é de argentinos, é porque eu sigo por causa de futebol. Aí era um meme, o cara brincando, né? Hoje acordei, fui tomar um café, alguma coisa, conversei com o Botafoguense, aí eles botam embaixo. Os caras estão por todos os lugares. Eu só vejo o Botafoguense na cidade, o cara falando em espanhol. Cara, e todos, assim, falando isso, estou aqui para o meu pai, estou aqui para o meu irmão, estou aqui para não sei quem que não está aqui, pelo meu avô, gente que levava foto de familiar, como disse o Eric, essa conquista conecta gerações, né? E gente vindo do Canadá, dos Estados Unidos, do México, de tudo que é canto do Brasil, de avião, de bicicleta, de moto, de ônibus. Impressionante, cara, impressionante. Um dos maiores deslocamentos de gente da história do futebol e seguramente o maior da história do Botafogo. As finais únicas proporcionam esse tipo de comportamento, né? Isso não dá para a gente negar. Principalmente numa cidade turística, como é Buenos Aires, com aeroporto grande, com a malha aeroviária capaz de suportar esse tipo de movimentação. Isso é muito bom. Eu ainda acho que a Libertadores mereceria dois jogos, enfim, mas isso é uma outra discussão. A final única proporcionou o que fez a torcida do Botafogo e a torcida do Botafogo está muito de parabéns, porque pôde viver um sonho. E quando você tem essa capacidade de poder viver um sonho, isso é muito legal. O futebol, cara, ele tem muita coisa ruim, mas ele tem muita coisa boa também. E isso aí, cara, a gente vê pai, filho, avô, filha, avó, mãe... Isso é difícil o pessoal viver um dia melhor que esse. Essa galera que estava no estádio. Cara, isso é um negócio assim que... Eles atingiram o auge na vida. Eu tenho certeza que são 40 mil, vamos botar, sei lá, 40 mil torcedores do Botafogo. Eu aposto que nunca mais, nunca mais eles vão esquecer esse dia. O dia 30 de novembro de 2024 está marcado na vida dessas pessoas, cara. Para sempre, por tudo que eles viveram antes, durante e principalmente depois do jogo com a conquista do título. Então, cara, tem mais é que desfrutar mesmo do que aconteceu. O futebol tem como objetivo isso, é agradar as suas massas, agradar as suas multidões, agradar as suas torcidas. A razão de existir do futebol são as pessoas. E o povo botafoguense tem mais é que aproveitar esse momento mesmo.